Os apaixonados de novo Ela une todas as coisas Como eu poderi explicar O semistério de rio Com a transparência de mar Ela une todas as coisas Quantos elementos vão morar Sente pelo fundo do diálogo Com toda a beleza do ar Ela está em todas as coisas Até que o vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba do pão Foi o que eu preciso sentir Ela é preciosa do olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o ar Para te ver Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o ar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une as quatro estações Une dois caminhos de um só Só porque eu me vejo perdido Com o meu olhar E uma luz ao meu redor Ela está em todas as coisas E uma luz ao meu olhar Ela é por uma se brilhar Ela une o ar O meu olhar E ela não está Talvez ela saiba de cor O que eu preciso sentir Ela é preciosa do olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela é o meu mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela é o meu mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Com o meu mar Com o meu mar Com o meu mar Ela só precisa existir Para me completar Ela é o meu mar Com o meu mar Ela só precisa existir Para me completar Com o meu mar 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 Ela só precisa desistir pra me completar Ela uniu todo mundo Aplausos Aplausos